O nosso entrevistado deste sábado é o delegado da Polícia Civil aqui em Sinop, delegado regional, doutor Sérgio Ribeiro Araújo. Ele tá trazendo no programa deste sábado ao vivo aqui na 93FM números importantes relacionados a crimes ocorridos em 2016, 2017, mas pra gente começar a nossa entrevista deste sábado, a gente vai trazer uma informação rápida sobre os principais, as principais ocorrências e também os principais destaques na área de segurança aqui em Sinop no início deste ano de 2018. Lamentavelmente, nós estamos hoje no sexto dia de 2018, né doutor? E nós já tivemos aí nove assassinatos, porque ontem à noite nós tivemos mais um, a morte de um senhor de 52 anos de idade, na sua residência no bairro Boa Esperança, inclusive morto a facadas, né? A princípio. E a polícia já tem essas informações aí. Doutor, muito bom dia, obrigado pela sua presença aqui no 93 Entrevista, na 93FM deste sábado. Bom dia, Zé Carlos, bom dia a todos os ouvintes da 93FM, é sempre um prazer estar aqui, me sinto em casa aqui nesta rádio e com esses ouvintes e com você também, Zé, até porque faz um trabalho aí muito robusto na área de jornalismo e que impacta também na segurança pública. Infelizmente, nós iniciamos o ano com essa alta incidência de homicídios, né? O que não é comum, haja vista que nós vínhamos nos últimos três anos com a tendência decrescente, quer dizer, nós vínhamos diminuindo o índice de homicídio, baixando de 100 em 2014 para 60 em 2015, 42 em 2016 e o viés inverteu. Agora tivemos aqui neste ano 57 homicídios, o que foi necessário que nós fizéssemos um diagnóstico dos crimes de homicídios ocorridos e nós temos desses nove. Desses nove homicídios aí, nós temos que elencar, que eles não fogem muito a regra do que aconteceu no ano de 2017. Por quê? Veja, nós tivemos aí um, o que chocou mais foi aquele homicídio, aqueles homicídios ocorridos no mesmo local onde cinco foram assassinados, né? Ao que tudo indica, ao serem ouvidos até alguns parentes das vítimas, eram pessoas que tinham algum registro criminal e aquele local era praticamente destinado à venda e consumo de entorpecente, era o que é conhecido como a boca de fumo. O senhor fala desses casos ali do Mínio Jesus 1, né? Isso, então ali parece que é o que tudo indica, ele está sendo investigado, então nós, a investigação de homicídio parte do fato, é, para os autores, então tem que. A dedução é a seguinte, é que esses crimes também podem ter envolvimento com outros crimes. Talvez. Alguns crimes podem ter gerado isso. Então, o que, o que a gente tem que olhar, Zé? Até porque, é, nós temos que fazer uma avaliação bem séria a respeito da criminalidade no município de Sinop. Veja, foi numa boca de fumo. O que está acontecendo? Um grande dos grandes, dos nossos grandes problemas no Estado e no país, aliás, eu reputo como o maior problema de Sinop, também o maior problema do Estado, chamam-se organizações criminosas. Muito do que tem acontecido é, organizações criminosas acabam entrando em conflito e algumas delas não se submetem às outras ou às ordens de outros criminosos, isso acaba gerando essa incidência criminal e acaba gerando crimes mais violentos. Aqui no município, nós temos uma organização criminosa mais bem articulada, a qual tem o objetivo de, entre outras coisas, recrutar os donos de boca de fumo para que vendam apenas drogas oriundas desta facção criminosa e que façam os indivíduos pagarem como uma mensalidade, como se fosse uma espécie de franquia do mal, uma franquia do crime. Nesse sentido, o perfil dessas vítimas é muito parecido, Zé, com o perfil da maioria das vítimas dos homicídios no ano de 2017. Olha só. Doutor, eu gostaria, eu queria saber do seu ponto de vista, o seu ponto de vista como delegado, como uma pessoa diretamente ligada à segurança do Estado, ligada à segurança da nossa região. Os crimes desse ano, que daqui a pouco a gente vai entrar em outros detalhes desse levantamento que você fez junto com os seus policiais através da delegacia regional, dos outros departamentos da delegacia municipal também, todos eles. Existe uma preocupação de imediato sobre o grande número de homicídios já registrado nesse ano de 2016. Isso preocupa o senhor como delegado? Sim, até porque deve preocupar não só as autoridades da área de segurança pública, mas também as autoridades municipais, até porque decisões de investimento de grandes empresas passam também pela questão de segurança pública, geração de emprego também às vezes passa pela avaliação desses dados. No nosso sentido aqui, por enquanto, nós estamos avaliando, nós temos uma equipe de homicídios muito boa, apesar dela ainda ser pequena, nós precisamos aumentar o contingente de policiais que trabalham com homicídios. Então, se for necessário, nós já entramos em contato com a Secretaria de Segurança Pública, com os demais órgãos da Polícia Civil. Caso seja necessário, nós montaremos uma força-tarefa e traremos para o município de Sinop uma equipe de investigadores e delegados especializados em homicídio para ajudar nas investigações. Mas... Mas é uma força-tarefa que não dá para fazer apenas em um dia, né doutor? Não, é... É para... É para meses, para meses. Só que, é... Pô, sinceramente, eu confio muito nos nossos policiais, até porque eles têm conhecimento da região, têm conhecimento da criminalidade. É... Nós temos ali policiais muito bons, é na área de homicídio, que estão lidando com isso há muito tempo e que tem já o know-how para investigar. É óbvio que a nossa equipe é pequena, então nós precisamos de mais gente. Mas vamos dar um tempo aí para ser esclarecido esses homicídios. É... E como eu disse, Zé, nós temos que partir do fato para os autores, até porque, como eu disse, o Menino Jesus é uma área em que há uma influência de alguns criminosos. Ali era o reduto de dois criminosos que acabaram fugindo também lá da penitenciária da Mata Grande, que são criminosos faccionados na maior organização criminosa do presídio de Sinop, inclusive. Então, a nossa maior preocupação aqui no município é que esclarecer esse homicídio, verificar como aconteceu, quem praticou e se de onde que veio a perspectiva do crime, a prática do crime ou se é, se foi homicídio eventual, se é conflito de facções, até porque, como disse ali no Menino Jesus, é uma área de influência de determinados criminosos, de uma determinada facção criminosa. Então, tem que verificar se as vítimas eram faccionadas dessa facção ou se eram pessoas que eram membros de outra organização criminosa para ver se é um conflito ou não, porque a maior influência ali no Menino Jesus é de uma organização criminosa que, inclusive, é a mais influente no presídio de Ferrugem. Doutor, isso preocupa muito porque nós temos um bairro ali que é um bairro bastante, vamos dizer assim, populoso, é um bairro que cresceu muito nos últimos anos, pessoas de bem moram ali, idosos, crianças e, de uma certa forma ou outra, quando a gente fala em tráfico de drogas, é um tipo de crime que arrasa e já arrasou diversas famílias, porque esses criminosos procuram exatamente e, às vezes, nem sempre, mas às vezes procuram crianças, adolescentes que estão ali, que não tem um mínimo de maldade na cabeça, mas acabam sendo influenciadas por um tipo de promessa ou outra. Isso preocupa também. Zé, a sua colocação e a sua intervenção, ela é bem correta e bem pontual. Vamos citar um exemplo, como eu disse, nós fizemos um diagnóstico de todos os homicídios ocorridos em 2017. Vamos dar um exemplo prático. Aquela menina, acho que Gabriela, se eu não me engano... Gabriela, isso, nove anos de idade. É, uma criança, não chegou nem a ser adolescente, em que era envolvida com o uso de entorpecentes, era usuário e também praticava diversos furtos, quer dizer, vários crimes pequenos no bairro que ela morava, ela praticava e acabou sendo assassinada. Não justifica uma coisa ou outra, mas a pontuação sua de que o tráfico de drogas acaba influenciando de uma maneira ou de outra na incidência de homicídio é verdadeira. Aqui, como eu disse, aqui no município de Sinop, a maior parte dos crimes, o perfil das vítimas são pessoas de alguma forma envolvidas com o crime. Isso nos preocupa ainda mais, né? Nos preocupa ainda mais, principalmente para os pais de família. É aquela velha história, eu vou dizer aqui, vou repetir mais uma vez, é de que quando os filhos estão dentro de casa, a gente conhece os nossos filhos. Passou por portão de fora, independente da idade, a gente não sabe o que está acontecendo. Agora mesmo nós tivemos um caso de uma criança de nove anos de idade que estava desaparecido. De repente apareceu ontem no fim do dia, eu estava na delegacia no momento que os pais foram apresentar para retirar a denúncia do desaparecimento e essa criança de nove anos de idade estava com outro adolescente que já tem passagens pela polícia. O menino simplesmente passou lá na porta da casa da criança, pegou e levou para casa. Ficou um dia com ele. O que você fez lá? Usei narguilha. Vai saber o que não tinha nesse narguilha aí. E se ele não fez um outro tipo de situação ali, infelizmente, porque a gente não sabe o que aconteceu na verdade. Então é assim que funciona, né? O cara do mal, ele sempre está procurando fazer o mal. E esse tipo de alvo, a criança, por exemplo, é indefeso. A gente tem que tomar muito cuidado com os nossos filhos, com as nossas crianças. Tomar... Aqui em Snop ainda não fiz palestra sobre... Mas lá eu falava muito quando eu residia em CoLíder, muito com os pais, que é o seguinte. Às vezes os pais são muito atarefados, às vezes deixam a criança ir para a escola sozinha, voltar sozinha. É muito importante que os pais tenham tempo para acompanhar a vida de seus filhos. Levar a escola, buscar a escola, para que impeça esse recrutamento de crianças e adolescentes para a prática de crimes. Todos os anos, um percentual de crianças e adolescentes são recrutadas por organizações criminosas para iniciarem, digamos, a sua vida na criminalidade, seja usando drogas, seja praticando pequenos crimes. E assim vai retroalimentando a rede criminosa que existe no país, as redes criminosas que existem no país. Doutor, nós temos números interessantes e a gente vai começar a entrar nesse caso aqui agora. O senhor recentemente, junto com os seus policiais da regional, e baseado nas informações que são logicamente registradas na delegacia municipal, que tem um comando hoje do doutor Carlos Eduardo, e também de outros delegados através dos seus departamentos, porque um departamento trabalha em parceria com o outro. Nós temos ali a primeira DP, nós temos a DERF, nós temos o Núcleo de Homicídios e Proteção à Pessoa, à Delegacia Municipal. Boa parte dos casos chegam primeiramente ali na Delegacia Municipal, e dependendo do crime, são direcionados aos departamentos. Então, por meio desses departamentos, o senhor conseguiu fazer um levantamento muito importante. E eu gostaria que o senhor explicasse detalhadamente para a gente, para os nossos ouvintes da 93FM, porque são números exclusivos e importantes também, porque chama a atenção. E a gente conversava ontem sobre isso, e o senhor disse o seguinte para mim, Zé, quem faz as coisas certas? As pessoas de bem, as pessoas que estão ali seguindo a sua rotina normalmente, como pessoas honestas, dificilmente vai se envolver numa situação grave como essa. E como o senhor conseguiu isso, doutor? Fazendo esse levantamento, o número de mortes que ocorreram, de 2016 para 2017, foi mais ou menos assim? Eu quero agradecer até aqui, aproveitar o ensejo, para agradecer ao Tiago Celestino, ao doutor Carlos e toda a equipe de homicídios. Grande abraço para o Tiago, Tião, Wilson, o delegado também. Até brincamos muito com eles, que são bons policiais, e estão sempre empenhados no trabalho de combate ao crime de homicídio. Então, eles subsidiaram, nos passaram as informações, o que permitiu a gente fazer um diagnóstico da criminalidade em Sinop. Algumas coisas que nós já sentíamos na prática, a percepção nossa, da imprensa também, de que o envolvimento em crimes de homicídio e alguns outros crimes, a maior parte das vítimas eram pessoas ligadas aos crimes. Então, já que vamos entrar nos dados, e até depois, qualquer coisa que você desejar, nós entramos em um caso particular ou outro, para a gente trocar uma ideia. Veja, desses homicídios que aconteceram no município de Sinop, no ano de 2017, e veja, você vai notar uma peculiaridade que aconteceu também já em 2018. Desses homicídios, o perfil das vítimas, foram 57 homicídios, 40 dessas vítimas eram pessoas que tinham registros criminais, o que a gente chama comumente, mas tinham passagens pela polícia. quer dizer, foram presos por tráfico, foram presos por homicídio, foram presos por roubo. 40 dessas vítimas tinham algum problema criminal, quer dizer, já tinham envolvimento com criminalidade. 3 dessas 40, algumas delas, 8 ou 9, também eram usuários. 3 dessas 57, mais 3, não eram, Zé, mais 3, não tinham passagem, mas eram usuários de droga. Quer dizer, o que acontece? Por que a gente tem, é importante dizer isso? Muitas vezes, o usuário de entorpecente, ele vicia, vamos dar o exemplo, o viciado em pasta base, o viciado em cocaína, enquanto ele consegue pagar o consumo do entorpecente dele, o traficante vê ele como cliente. Quando ele já não consegue mais pagar, que o vício é maior do que o dinheiro que ele tem para consumir, o traficante começa a cobrá-lo, e ele começa a vender coisas de casa, começa a roubar, começa a bancar o vício. Rouba, inclusive, na própria casa. O primeiro lugar, O primeiro lugar onde é desviado os objetos é da própria família. Então, 3 dessas pessoas que foram assassinadas eram usuários do perfeito. Mais 3 que não tinham passagem, foram assassinados no momento em que estavam na companhia de um criminoso. Quer dizer, o assassino muitas vezes entrou em conflito entre facções, um criminoso entra em conflito com o outro e parte para assassinar. Vou matar hoje o bandido tal que me fez isso e me fez aquilo. Entre conflito entre eles. Aí foi praticar o assassinato, encontrou lá, possivelmente encontrou o cara com a vítima, que também era criminoso, com dois colegas que não tinham passagem, mas que estavam na companhia do criminoso. E 3 casos desses 57 foram criminosos, pessoas que estavam acompanhadas dos criminosos. Então, 46 desses casos, olha para você ver, nós tivemos 57. 46 desses casos, vamos ter uma regra, 46 desses casos eram pessoas que tinham passagem pela polícia, eram criminosos, matando criminosos. Dos 57. É, dos 57. Ou eram criminosos, usuários, ou pessoas que estavam na companhia de criminosos. Quer dizer o seguinte, aquilo que a gente conversou, e a gente conversa muito, até porque nós temos um, a percepção da imprensa e a nossa é muito parecida, e a gente troca muitas informações. Às vezes a imprensa subsidia a polícia, outras vezes a polícia subsidia a imprensa com informações, e essa troca de informações, no sentido de proporcionar um combate à criminalidade. Então, vejamos, aquilo que eu te disse ontem, o cidadão honesto de Sinop, aquele que não tem amigo criminoso, aquele que não usa droga, aquele que não pratica crime, a chance dele ser assassinado no município de Sinop, é muito pequena, muito pequena. Então, nós os índices já não, embora tenha dado essa subida, o que é necessário diminuir, até porque nós precisamos de ter uma situação, parecida com a do Japão, onde o homicídio, quando tem um homicídio sequer, todos nós nos choquemos. Então, nós temos que ter um objetivo assim, caminhar para a paz social, mas a gente tem que entender também, que o perfil das nossas vítimas, no município de Sinop, onde nós fizemos esse estudo, é um perfil de pessoas, que de uma forma ou de outra, tinham algum envolvimento com criminosos. Doutor, quando a gente fala em crime, vem logo a cabeça da gente, assim, vem logo a primeira imagem, vem o que? Vem o tráfico de drogas, que eu considero um dos mais terríveis, para se iniciar nesse mundo criminoso. É um absurdo, como que o tráfico de drogas, a droga, influencia para outros crimes, para os furtos, para os roubos, e para os assassinatos. E aí, o que a gente percebe? No ano passado, houve várias discussões, um debate muito interessante com autoridades, que, às vezes, há uma falha muito grande nas fronteiras. E a gente sabe que, quando vem grande quantidade, o senhor colocou agora há pouco ali, agora há pouco o senhor colocou aí, um cidadão, se é que a gente pode chamar de cidadão, que foi preso, o ano passado, com 600 quilos, foi 600? 600 quilos. A origem dessa droga era de outro país, com certeza. Veio de outro país. E a gente percebe que, a cada dia que passa, através dos noticiários, e também dos trabalhos policiais, que ainda há uma falha no trabalho de segurança nas fronteiras. Zé, olha, e a sua intervenção é muito pertinente, como eu disse, é muito bom a gente debater esse tema, e orientar a população. Veja, o Brasil não produz entorpecente. O Brasil não produz. Nós importamos a maior parte do entorpecente que é consumido aqui. Nós somos rota do tráfego. Então, nós importamos o entorpecente de outros países circunvizinhos, e exportamos para outros países, como os Estados Unidos, Europa, outras regiões. E aqui, o governo federal, não investe, que é a atribuição do governo federal, fiscalizar a fronteira, não investe. E também, nós temos uma perspectiva, e a questão regional, de cada estado. E eu acho super interessante, Zé, e nós vamos trabalhar isso aqui. Eu acho que nós temos que pensar, também, na questão dos presídios. E, ao entrar nessas estatísticas, Zé, vamos pensar aqui, veja, nós tivemos aqui, desses homicídios, olha como a política é importante, Zé. Desses homicídios, nós ainda não falamos de faccionados. Vários desses assassinos, e dessas vítimas, eram faccionados. O que quer dizer isso? No mínimo, oito ou dez, oito das vítimas, eram faccionados. O que quer dizer isso? Membros de organizações criminosas, que foram assassinados, possivelmente, por outros membros, de associações criminosas. Oito dessas vítimas, dessas pessoas, que foram assassinadas no Sinopso, eram membros de organizações criminosas. Hora de uma, hora de outra. Além disto, Zé, nós tivemos, dessas vítimas assassinadas, cinco no presídio, criminosos, matando criminosos. Tivemos uma no sócio-educativo, dois adolescentes infratores, matando outro adolescente infrator. nós tivemos também, desses, aí é que vem um dado, que nós, que eu, que eu acho interessante, que nós temos que debater, a população tem que acordar mesmo, o brasileiro precisa acordar. Olha, 22, de todos os homicídios em Sinop, cerca de mais ou menos 50 a 60% foi esclarecido. Desses 50% desses esclarecidos, 22 desses assassinos, 22 desses assassinos, quase 50% dos assassinos, que foram, que praticaram esses homicídios, eram criminosos reincidentes, criminosos que já tinham registros criminais, que já tinham roubado. Vou dar um exemplo aqui, de um caso aqui, Zé, que nós temos aqui, um caso que uma vítima, um vulgo conhecido como Darlison, era investigado por duplo homicídio. Era um indivíduo que era investigado por ter matado mais dois. Que foi nesse fato, no dia 4, lá no Boa Esperança. Não, do... No Jardim Celeste. É, do Jardim Celeste do ano passado. Isso. Então, era suspeito de dois homicídios. Não ia ser apurado, ser investigado, mas como o fato foi esclarecido. Então, essa vítima que faleceu era um suspeito de outro homicídio. O que nós queremos dizer com isso? Desses 57 homicídios, tirando aqui, veja, cinco foram no presídio, um no sistema sócio-educativo, três, um foi morto por vigilante quando estava tentando fazer um roubo e dois pela PM quando entrou em confronto com a polícia militar. Entra na conta de homicídio, esses três, mas na verdade são legítimas defesas. Quer dizer, o bandido foi roubar e acabou sendo morto. mas entra na conta do homicídio. Então, desses aí, nós temos oito, já oito ou nove homicídios, que é ligeiramente, é certeiro a questão da criminalidade. Então, desses 22, desses 20 e 57, 22, eram pessoas que já tinham sido presos, já tinham sido investigados, eram reincidentes. Eram reincidentes. E eu costumo dizer o seguinte, olha o tanto que a política é importante. Aí eu volto a falar e vamos falar, Zé. No Mato Grosso, nós tivemos aí nos últimos anos escândalos de corrupção que desviaram um bilhão, mais de um bilhão de reais. Isso no Estado. No Estado de Mato Grosso, sem contar Lava Jato, sem contar Congresso Nacional, sem contar Rio de Janeiro, sem contar nada. Só no Mato Grosso. Com esse um bilhão de reais, com esse um bilhão, olha, vamos entender a prática, o fato aqui no município de Sinop. 22 desses criminosos eram reincidentes. Por que eles estavam na rua? Olha, nós temos um presídio com quase mil presos. Quase mil presos. Com vagas para 300. Esse um bilhão que foi roubado pelos nossos representantes, pelos nossos políticos, se ele fosse investido somente em presídios, Zé, nós teríamos no Mato Grosso praticamente um preso por vaga. E hoje no Mato Grosso nós só temos penitenciários para o regime fechado, que é o isolamento. Como deveria funcionar? Deveria funcionar assim. O indivíduo vai preso, fica no isolamento, ele sozinho na cela, isolado, no fechado. Aí ele progribe, tipo o semiaberto, dentro da penitenciária. O semiaberto não é o cara dormir lá na... trabalhar fora e dormir na cadeia. O semiaberto é o indivíduo dentro da penitenciária, na colônia penal agrícola ou na colônia industrial. ele é trabalhar dentro do presídio e voltar... e ficar dentro... trabalhar e dormir dentro do presídio. Não sair. E no aberto o indivíduo dormiria na casa de albergado e sairia para trabalhar e depois ia para o livramento condicional. Era para ser assim. Só que, como nós não temos vagas nos presídios, o que acontece hoje na prática? Entra um, tem que sair outro. Porque, por exemplo, vamos dar um exemplo. lá no estado de Goiás que teve uma rebelião recentemente era pior... Três rebeliões em quatro dias. Três rebeliões. Por quê? Porque as cadeias, os presídios estão abarrotados de gente. O estado não consegue ter controle sobre aquelas pessoas que estão ali recolhidas porque estão abarrotados cheio de gente no local que era para três estar com nove. Então, é... o que acontece também no nosso presídio. Então, esse dinheiro desviado, Zé, esse dinheiro roubado, esse dinheiro que foi para os bolsos dos nossos corruptos que nós os elegemos, poderia estar dando segurança para o cidadão. E, olha, vamos... Agora, por que eu falei dessas 22 autores de homicídios no ano passado? Digamos que nós tivéssemos vagas certinho, que esse dinheiro não tivesse sido roubado. Possivelmente, nós teríamos... Tivesse investido só em construção de presídio. Nós teríamos o regime fechado, o semiaberto. Na prática, nós reduziríamos quase 50% dos homicídios no município de Sinop, se esses caras não tivessem sido soltos, porque tem vaga e eles demorassem mais tempo para ficar na penitenciária. Então, a atuação política, ela impacta decisivamente na segurança do cidadão. E impacta em todas as áreas, mas o nosso debate aqui é segurança. É sobre segurança. Então, na segurança pública, no município de Sinop, é um exemplo claro, o estudo está aqui, está confirmado, 22 desses autores de crimes eram faccionados ou eram reincidentes, 40 das vítimas eram, tinham passagens pela polícia, registro criminal. Então, um dos nossos grandes problemas é que nós não estamos tendo a possibilidade da punição. O ideal é, e vamos, nós temos que debater mudanças legais, o ideal é que o cara praticou um assalto, Zé, ele fique lá 10, 15 anos preso. O cara praticou um estupro que fique lá 15, 20 anos preso. Praticou um homicídio que ele talvez nem saia da, porque quando ele tirou a vida de um cidadão, você tem filho, Zé, você já parou para pensar no fato, e aí a gente não tem o costume de se colocar no lugar do outro. Exatamente. Tudo que a gente quer que não aconteça com a gente ou com a família da gente. Justamente. E se mata um filho seu, um filho meu, o seu irmão, aí você pensa assim, poxa, mas por que esse cara não está preso se ele já tem várias passagens? Então, nós precisamos mudar isso. Precisamos mudar. E hoje, só um sistema penitenciário eficiente reduziria mais de 50% da criminalidade e no município de Sinop daria quase uns 40% só de homicídios. é claro que as polícias vêm fazendo o seu trabalho, que o governo investiu na contratação de policiais, mas nem todos os policiais do mundo serão suficientes se você não tiver lugar para recolher esses bandidos. Porque se não fica esse prende e solta, aí vem um louco igual aquele Levandóvis, que é aquele juiz do Supremo Tribunal, e cria uma audiência de custódia para soltar os criminosos, para facilitar. Por que o cara faz isso? Porque nós não temos penitenciária. Está tudo super lotado. Então, é melhor, você tem que administrar as prisões da maneira que ela não exploda como explodiu em Goiás. Então, a gente não está aqui para crucificar ninguém de nenhuma instituição. O que eu estou dizendo, nós precisamos ter investimento no sistema prisional. Tem algumas pessoas participando com a gente aqui, doutor. Eu gostaria que o senhor respondesse para mim rapidinho aqui, só algumas perguntas que já estão aqui. Bom dia. Há 20 dias atrás, é uma moça que está mandando aqui, a Eline, está mandando uma... Na verdade, é uma observação. Ela estava fazendo uma caminhada por volta de 9, 10 horas da noite ali na Itaúbas. E ela disse que tinha várias crianças reunidas ali, crianças e adolescentes, todo mundo junto. Tinha umas que estavam até passando mal, e ela disse que o pessoal estava fumando ali, possivelmente era droga, alguma coisa assim. E ela ficou observando meio de longe ali por algum tempo. Aí já é um trabalho ostensivo, é um trabalho ostensivo. E a gente sabe que a Polícia Militar faz muito bem também esse trabalho que a gente tem acompanhado. Se fizesse mal, a gente ia falar. Mas faz muito bem porque eu estou na rua e a gente acompanha. Esse dia eu estava em uma ocorrência ali e dei uma briga, rapaz, sem brincadeira. E eu fui acompanhar, através da TV, da Record. E quando eu cheguei lá, tinha cinco viaturas da Polícia Militar numa determinada situação porque agravou. Ó, generalizou, agravou. Então eles foram ali para dar apoio para a viatura, né, daquele bairro ali que fica na região do bairro São Cristóvão. Já é uma questão de trabalho ostensivo aí, né? Então, nesse caso aí, o que acontece? Tem que checar realmente porque o consumo de droga por criança e adolescente é uma situação muito grave. Então é uma questão mais ostensiva, mas é necessário identificar. Ah, se há consumo de drogas, a Polícia Civil também tem que investigar e prender o traficante. Até porque no nosso país, o uso, embora ele não tenha sido descriminalizado, a pena para quem é usuário é advertência. Quer dizer, na prática, a questão do uso é mais uma questão de política social. Então, nesse caso aí, é investigar quem é traficante, prender os traficantes, o usuário. Se for viciado, precisamos de uma política social para recuperar o indivíduo para que ele pare de usar. E, de outro lado, uma questão ostensiva, do policiamento ostensivo para impedir que crianças sejam submetidas tanto ao consumo não só das drogas proibidas, mas também das permitidas. Olha só, uma outra observação de um ouvinte que pediu para não ser identificado aqui, doutor. Bom dia. Ele disse o seguinte, ele mora na região de fronteira com a Bolívia. Há quatro anos, não temos aí grandes apreensões de drogas nessas regiões. E, possivelmente, ele acompanha e deve entender do assunto também. Desde a Copa, desde a última Copa do mundo, o governo federal abandonou as nossas retiradas nos postos do Exército nas fronteiras e também do Estado de Mato Grosso que vem depreciando cada vez mais as bases do GFROM, por exemplo, que é uma polícia forte que age nessas regiões. Também é uma falha grande, infelizmente acontece isso. E a gente viu isso aí nos noticiários, né? Que determinados postos não existem mais. Postos de fiscalização nas fronteiras. Então, Zé, ali, e até eu falo isso com tranquilidade, até porque as nossas fronteiras do Mato Grosso, nós temos que agradecer muito ao GFROM mesmo. Porque, na verdade, a participação do governo federal tem sido pequena. Aliás, o governo federal tem sucateado e muito a segurança pública nos últimos anos. Nós precisamos de investimento. Não se faz segurança pública sem investimento. Como eu disse, nós precisamos investir em equipamento para as polícias civis e militares. Precisamos investir na construção de presídios. E, na verdade, o governo federal se omite ao dizer que a responsabilidade constitucional é dos estados, mas a maior parte dos recursos recolhidos via tributos, via impostos, vão para o governo federal. Então, ele fica com a maior fatia do bolo e passa a responsabilidade basicamente para os estados e municípios. Então, na verdade, o governo federal tem que, pelo menos, cuidar do que é a responsabilidade deles, como é a fronteira. É verdade. Doutor, vamos entrar na outra questão aqui também. A gente comentava agora há pouco em relação aos presídios superlotados e, infelizmente, o que existe na teoria não existe na prática dentro dessas instituições de segurança. Instituições não, na verdade, são unidades prisionais em todo o Brasil. Aumento dos presídios, o aumento de preso dentro dos presídios, isso faz com que também essas facções se fortaleçam? Porque cada preso que entra ali dentro, você pode ter certeza, vai fazer parte de um bando. Isso é óbvio, é lógico. O que acontece? As facções acabaram, no Brasil, acabaram dominando, de certa forma, os presídios. Ou seja, tendo pelo menos uma influência muito forte dentro dos presídios. De modo que os faccionados se unem e acabam impondo para os demais presos, impondo o seu meio de lidar dentro da penitenciária. o que muitas vezes acaba fazendo com que eles corrompam servidores públicos, consigam proporcionar a entrada de celulares, drogas e até armas nos presídios. Então, infelizmente, essa superlotação sim prejudica muito a qualidade do serviço penitenciário. Como eu disse, é necessário que nós tenhamos um preso por vaga, tenhamos o fechado, o semiaberto e o aberto, cada um operando naquilo que é possível para aumentar a punição, porque só isso daí já diminuiria muito a incidência criminal aqui na rua. Por quê? O indivíduo, se hoje nós temos lá, vamos voltar ao município de Sinó, nós temos quase mil presos para 300 vagas, quer dizer, você tem 3 por 1. 3 por 1, quando na verdade, economicamente e com recursos, se o recurso tivesse sido bem utilizado, você poderia ter hoje um por um, só com a gestão eficiente dos recursos públicos o que não foi feito. Isso se houvesse eficiência, né? Então, de outro lado, não é só notícia ruim, né, Zé? Bom, nós tivemos, ao fazer esse diagnóstico da questão dos homicídios no município de Sinop e também dos roubos, nós podemos verificar uma situação interessante. No ano passado, nós fomos muito cobrados, mas muito cobrados com a questão da instalação da delegacia da mulher. E eu sou favorável, até porque eu acho que nós precisamos de uma política mais adequada para a mulher, não é possível que no estágio civilizatório que nós vivemos, nós ainda tenhamos homens que imponham a sua vontade pela força, né? Agredindo, batendo, ameaçando, torturando. Mas, no município de Sinop, era uma constatação que nós já fazíamos no ano passado, o índice de homicídios praticados no âmbito doméstico, praticados por maridos contra mulheres, namorados contra namoradas, convivente contra convivente. No ano passado, nós não tivemos nenhum, quer dizer, nós não tivemos no município de Sinop nenhum feminicídio. Quer dizer que nenhuma mulher foi assassinada? Não. É porque o feminicídio, ele entra naquela casa, naquela circunstância, da violência doméstica e familiar. Os homicídios que nós tivemos contra mulheres foram, por exemplo, aquela Solange, que era membro de facção criminosa e acabou sendo assassinada e outros que eram mulheres que eram envolvidas com o crime. O que caracteriza o feminicídio? O feminicídio, geralmente, ele é praticado, geralmente, pelo homem, pelo homem num ambiente doméstico ou familiar. Quer dizer, o indivíduo tem um relacionamento afetivo com aquela mulher. Então, o agressor, o homicida, nesse caso, tem que ser o marido, o namorado, o convivente, a pessoa que se relaciona com ela. No caso dessa moça que tinha envolvimento com o tráfico de drogas, assassinada fora desse ambiente ou dessa situação, não é feminicídio, não entra nesses números. Não entra nesses números porque, porque na verdade foi uma mulher que morreu, mas morreu em decorrência da atividade criminosa dela. Como eu digo, o tráfico e o crime organizado, ele é muito violento nas suas decisões. Então, eu até vou dizer assim, recentemente, eu tive um acesso a alguns casos aí em que, por exemplo, usuários de drogas sendo torturados por traficantes, tendo seus braços quebrados, seus dedos quebrados porque deviam entorpecer. Alguns usuários obrigados ou é... ou é... sendo forçados a cometerem crimes porque devem drogas. Então, como a gente tem dito, o nosso maior problema tanto em Sinop, como em Sorriso, como na região, infelizmente, hoje são as organizações criminosas que acabam sediadas, os seus maiores líderes estão recolhidos nas prisões. Eu acho até interessante o criminoso ou o indivíduo que resolve virar criminoso e entra para a organização criminosa querer ter essa vida. Por quê? Zé, veja bem. Porque dá uma sensação de poder? Pois é, mas que poder é esse? Que tipo de poder, né? Que poder é esse que você... Porque são vários riscos, né? Não, cara, muitos deles morrem, outros deles são torturados, outros são assassinados, outros estão... Os líderes estão dentro da penitenciária lá com penas de 100 anos, 200 anos, quer dizer, vão morrer na penitenciária, quer dizer, as lideranças dessas organizações criminosas do Mato Grosso hoje, a maior parte delas estão presas e não vão sair. Por quê? Continua de dentro do presídio cometendo crime, continua sendo indiciado, continua sendo processado, continua sendo condenado. E pra aquele integrante que tá aqui fora, que ainda não está lá dentro, tem também um risco vermelho, daqui a pouco ele vai estar lá dentro, correndo o mesmo risco. E outra... Ou pode morrer aqui fora? É, outra, a pena da organização criminosa ela é grave, então o indivíduo vai ser condenado em regra a 8 anos. Até me recordo de um desses criminosos que enquanto adolescente, lá do Menino Jesus, inclusive, membro de organização criminosa, um desses que fugiu da Mata Grande naquela explosão ao muro, a minha equipe prendeu ele umas 3 vezes enquanto adolescente infrator. E pouco tempo depois dele... 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 Ele tava tão acostumado a ser preso e ser solto porque era menor, que quando ele foi preso com 50 quilos de maconha, ele achou que ia ficar um tempinho na prisão e ia ser solto, né? Só que como nós já tínhamos investigado ele bem e bem investigado, ele acabou tomando uma sentença... uma sentença... condenatória com uma pena muito alta. Já era adulto? Já era adulto. Então, quer dizer, no primeiro crime adulto, ele já tomou lá mais de 10 anos de condenação. A lapada dele foi grande porque o histórico dele era... O histórico era ruim e como ele era membro de organização criminosa e cometeu o crime de tráfico... Agravou mais ainda. É, o tráfico e organização criminosa já dá quase 13 anos aí de pena só por esses dois crimes. Então, esse indivíduo já tomou a primeira... Na primeira, o crime cometido depois de adulto, já tomou uma lapada dessa. Então, o indivíduo que entra para a organização criminosa, ele acaba arriscando a sua vida de uma maneira muito brutal. Porque se o indivíduo tomar 30, 40 anos de condenação, ele perdeu a vida. E os nossos maiores bens são a vida e a liberdade. De que adianta você passar o resto... Passar 30 anos de sua vida dentro da penitenciária, sendo que você poderia estar aqui fora trabalhando, tendo seus filhos, tendo mulher. Aí você obriga as pessoas que você ama a passar por aquele ambiente, passar pelo que é um constrangimento, de ir lá para dentro de uma penitenciária para fazer visitas. Então, quando tem esse caso, quando não são abandonados também por familiares... Então, o crime, na verdade, no Brasil ainda nunca compensou, mas ainda tem essa ilusão de que compensa, sendo que os maiores líderes de organizações criminosas estão presos. O Fernando está com a gente aqui, Fernando Duarte. Obrigado pela sua audiência, viu, Fernando? É um grande parceiro da gente também e um ouvinte da 93FM. Eu gostaria de saber, delegado, a opinião do senhor aí. Ele diz, né? Toque de recolher. Resolve alguma coisa? Não. Isso não resolve, né? Não. Já foi feito em várias cidades brasileiras. Também não resolve. E a pergunta dele é pertinente na questão do homicídio pelo seguinte. Diadema tinha um índice de homicídio muito alto e a política lá de Diadema foi a seguinte. Você pegava, reduziu o funcionamento de bares e estabelecimentos comerciais noturnos, casas noturnas a 11 horas, 10 horas e realmente teve um efeito na diminuição dos crimes de homicídio porque muitos dos homicídios em Diadema tinham a ver com o consumo de álcool. Quer dizer, aqui nós temos homicídios... Isso para a região de lá, né? Para a região de lá. Para aquela região lá. É, o que eu estou falando. Aí a interpretação que foi feita lá é que é o seguinte. Se diminuir o horário de funcionamento dos bares onde as pessoas estão consumindo drogas e álcool, nós teremos menos conflitos. Tendo menos conflitos porque as pessoas estão indo mais cedo para cá, teremos menos homicídios. Deu certo. Por quê? Porque lá os índices de homicídios estavam vinculados a essa situação dos bares ao consumo de álcool. Ao contrário daqui. Aqui não tem nada a ver. Aqui é um ou dois homicídios de 57 que tem essa vinculação. O resto é a maior parte é, como eu disse, pessoas que convivem com criminosos. Quer dizer, se você não tem amigo criminoso, você não anda com criminoso, se você não usa droga e você não pratica crimes, a chance de você ser assassinado em Sinop é pequena. É pequena, muito pequena. É quase 4 por 1, 5 por 1. Então é muito menor. Desconsiderando as questões dos crimes eventuais, porque homicídio eventual, aquele que o cara mata, passional, o cara que mata outro por ciúme, ou mata outro por desavença, esse é um crime que é difícil de prever e está presente na humanidade desde quando ela começou a existir. 11 horas e 52 minutos, está chegando ao final, falta só 8 minutos. O Elton mandou uma pergunta interessante, obrigado Elton também pela audiência aí, ele está parabenizando o programa e pela entrevista. E... Latrocínios de 2017. Estão todos, são duas perguntas, estão todos resolvidos, doutor? E o que o cidadão pode fazer para ajudar no controle da criminalidade? Duas perguntas interessantes. Então, salvo engano, todos os latrocínios ocorridos em 2017 foram esclarecidos. e a população tem que prestar informação, acredite na polícia. Infelizmente, nós ainda temos um ou outro policiais, alguns que não são dignos de confiança, mas boa parte deles são. E nós temos combatido internamente também os malfeitos também. Então, mas confie na polícia, ligue, passe informação, que se você, se o cidadão, o criminoso, ele convive num bairro, numa casa, ele tem vizinhos, ele tem vizinhos de frente, ele se articula num conjunto habitacional. Então, é ali e a população são os mil olhos da polícia. Ou de outra forma que o cidadão pode ajudar, além de passar informação, é a gente pressionar nossas autoridades, os nossos governantes, para que nós tenhamos um investimento maior na questão do combate à criminalidade. Até porque nós precisamos equipar as instituições com, não só com viaturas, mas principalmente com equipamentos de inteligência e às vezes para utilizar equipamentos de inteligência, nós temos, vamos dar um exemplo, recentemente eu procurei alguns órgãos do Poder Judiciário, Ministério Público, porque nós, por exemplo, para equipar o setor de inteligência, vamos dar um exemplo, nós temos uma tecnologia que nós queremos adquirir para o nosso núcleo de inteligência Sinop, que só o valor daquele programa, daquele aparelho para subsidiar as investigações é 160 mil reais. Então nós temos que pressionar para equipar os setores das polícias investigativas, porque são esses setores que coletam informações e a gente sabe que a tecnologia tem um custo muito alto. Tá certo, doutor. Quatro, seis minutos faltando para a gente chegar ao final do nosso programa, está terminando já, daqui a pouco segue a programação musical da 93FM, a rádio mais ouvida de Sinop do norte do estado de Mato Grosso. Bom, eu acredito que foi uma entrevista considerável do ponto de vista de segurança para que a gente pode fazer para melhorar o que a gente tem de entendimento das autoridades, porque o povo que está em casa fica sempre a Deus dará às vezes. A gente consegue dar uma notícia, mas essa notícia tem que ser reduzida, como a gente fala aqui no linguajar nosso interno, essa notícia é editada. Então aqui a gente tem, nós tivemos e nós temos a oportunidade e esse é o papel de informar da 93FM e por isso nós temos uma audiência muito grande em Sinop na região norte do estado de Mato Grosso, porque a gente procura explorar mais esses assuntos, explorar mais os nossos entrevistados que são autoridades em cada setor. O senhor, por exemplo, na área de segurança e a gente respeita muito pelo seu trabalho, além dos outros delegados e os policiais aqui em Sinop, tanto o senhor pela Polícia Civil como o coronel Razeira comandante da PM do norte do estado de Mato Grosso, que tem feito muito e a gente sabe muito bem disso. E o nosso papel é esse, é informar, é cobrar, é trabalhar junto, é auxiliar, é ajudar também. Eu gostaria que o senhor fizesse as suas considerações finais sobre essa entrevista de hoje, deste sábado, e agradecendo a sua presença aqui. E o seu ponto de vista é sempre considerado de grande polêmica, já tivemos grandes entrevistas suas aí, grandes depoimentos aí que viralizaram na internet. Se viralizou, é porque fez algum sentido, né? Porque você não vai falar nada e de repente não teve nenhum tipo de importância que ninguém vai dar valor. Então, se viralizou, é porque teve um sentido o seu ponto de vista e eu acredito que só assim, né? A gente falando a verdade dentro daquilo, dentro das nossas razões, dos nossos limites, é que a gente vai poder chamar a atenção da sociedade, fazer com que as pessoas também possam pensar um pouco lá fora, né? Não adianta a gente ficar ali dentro de casa, no senso comum só, e a gente fechar os olhos para as coisas que estão acontecendo aqui fora. A realidade aqui fora é outra, a situação é outra. Eu gostaria que o senhor deixasse aí o seu ponto de vista final sobre a segurança, sobre os trabalhos, como o senhor pretende que vai ser esse ano de 2018 na segurança e sinop. Então, Zé, eu quero desejar para toda a população um feliz ano novo aí, que tenhamos um ano pacífico e ordeiro e que as pessoas possam viver, trabalhar e produzir e fazer bem para a sociedade. Quero agradecer a você, Zé Carlos, mais uma vez por nos ajudar a divulgar e a falar com a população de sinop. É importante, como eu disse, esclarecer, até porque às vezes nossos pais chamam a nossa atenção e orientam os filhos a não se envolverem, a não andarem com pessoas ruins ou não andarem com pessoas que usam droga, não andarem com criminosos, não para fazerem coisas erradas e às vezes a gente não ouve. E até ontem conversando com você em off lá na delegacia regional quando você estava trabalhando, até porque eu sou um admirador seu, Zé, sabe por quê? Para você ver como é o cidadão honesto. Cidadão honesto, quando ele quer prosperar, o Zé trabalha aqui na rádio, aí ele sai daqui, ele vai para a TV, quer dizer, ele tem um outro emprego, eu não sei na que hora que ele tem lazer, mas tudo bem, que ele ainda tem um plantão da TV nos finais de semana, eu não sei que hora que ele tem lazer, mas tudo bem. Mas o cidadão honesto é esse cidadão que quer prosperar e que no médio esforço ele arruma um emprego aqui, pega um bico ali, faz outras coisas. Então, é esse cidadão que nós temos que proteger e é esse cidadão para quem a gente trabalha. Então, eu quero agradecer e dizer para a população mais uma vez, até ontem conversava com vocês, interrompi para, conversava sobre uma amiga nossa em comum, uma pessoa que nós conhecemos que um dia ela perguntou para mim sobre uma determinada pessoa para você ver como às vezes o cidadão é inconsequente. Ou aquela pessoa assim, eu falei, olha, eu não posso falar nada sobre essa pessoa especificamente porque está sendo investigado, mas possivelmente esse indivíduo é envolvido com crime, envolvido com assassinatos. mesmo eu dando alerta que a pessoa não entrei no fato, não entrei em particularidade sobre investigação nenhuma, mas aquela pessoa era do meu convívio, naquela época era do meu convívio, eu falei, alertei, essa pessoa é complicada, se eu fosse você ele se afastava, não convivia com ela, porque até está sendo investigado por um crime grave e mesmo assim, dias após, eu estou em um restaurante comendo e chega essa pessoa acompanhada daquele mesmo indivíduo que eu tinha cidadão. Então, cidadão, a gente tem que entender e esses dados aqui, os 57 homicídios de Sinop dizem claramente uma coisa e coloque na sua cabeça jovem, adulto, adolescente, se você não tem amigo bandido, se você não usa droga e você não comete crime, a chance de você ser vítima de homicídio em Sinop é pequena. Então, abandone as condutas erradas, não pratique crimes, não ande com bandido e não use droga que a chance de você ser assassinado é muito pequena. Quero agradecer a todos e muito obrigado pela chance de estar com vocês aqui.